Doutor gremista, estou te convidando para juntos lotarmos a Arena do Grêmio sábado às 16h30 para o jogo contra o Atlético Goianense. Um jogo muito importante para nós subirmos na tabela. Também lembrando que nós temos que fazer justo a maior torcida do Rio Grande, que é do Grêmio. Também lembrando, também nosso torcedor, que o último campeão gaúcho é o Grêmio, o último campeão da Copa do Brasil é o Grêmio, o último campeão da Libertadores é o Grêmio, o último campeão brasileiro é o Grêmio, o último campeão da Recopa Gaúcho também é o Grêmio. Então esse é o nosso Grêmio, que nós temos que valorizar. Vamos lá, passamos um ano difícil, muito longe da nossa casa, da Arena, agora que estamos de volta, vamos convocando só daqui de São Borja e Santiago, que está junto com a gente, está indo dois ônibus para esse jogo lá, para nós lotarmos a Arena juntos. Então conto com vocês, vamos juntos valorizar o nosso tricolor. É isso aí pessoal, um grande abraço a todos, obrigado!